Oi gente, hoje a gente vai fazer com as eggs Isso aqui como que parece Então, a gente tem glue E olha, tem sparkles E tem esse little gems aqui E tem esse pom-poms que come com outro set Que a gente não come com glue E a gente só run out for outro craft Então, você tem só um pouquinho mais Você pode usar só um pouquinho mais do que você quer Mas a gente tá usando os plásticos Não vai quebrar Eu não conheço a pené Então, isso aqui é cola Isso aqui é ovo Então, vamos começar Isso aqui é o glitter Isso aqui é o outro little baby glitter Então, a gente tem azul Purple Pink E green Então, agora eu já coloquei meu glue Agora eu vou colocar meu glitter Então, gente, olha Eu só coloquei isso aqui Porque eu queria Você precisa ter um paper aqui Você tape um pouquinho Daí o glitter que não colou Vai no napkin Eu vou colocar meu glitter aqui Eu vou colocar meu glitter aqui Assim eu fiz um péssimo pra esse macaco com isso aqui é bem bonitinho agora eu vou fazer o segundo ovo você pode usar esse ovo mas você quer ver porque vai abrir é um ovo, 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 é um ovo eu acho que tem uma situação de pink, tudo vai ser pink no life dela, tudo vai ser pink no life mas confia é ovo você vai começar o domingo ah lol ah! taca bonitaaaa rose eei me ovo Tem todos os colors em ele. Rainbow Egg! Tá bom, mas é tudo o que a gente pode fazer. Não, tem que ser mais um. Rainbow Egg! Tchau, gente! Tchau! Eu espero que vocês tenham um ótimo momento e gostam de encontrar as coisas e cantes. Like and subscribe! Like and comment below. Like and subscribe. I hope you see the bunny Easter guide. Tchau!